1,2 e fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Dragon e eu vou trazendo esta notícia desse sorteio de hoje E esse sorteio é do Trindamer, emissário da escuridão Estamos sorteando 10 códigos de skins, sendo 5 das áreas e 5 do Trindamer Se você quiser, a única coisa que você precisa fazer é apenas comentar aí embaixo o seu nick As regras na verdade é só o seu nick, porque na hora que é sortearmos e não tiver o seu nick lá embaixo Então significa que você perdeu e vamos ter que sortear novamente Essa é a única regra, e se você só comentar e ir embora, beleza, você já está concorrendo Só que se você comentar e dizer porque você quer essa skin, é muito legal a gente poder conversar E poder falar um pouquinho sobre a sua história ou o que você tem com o Trindamer, beleza? Então vamos ser sorteados 10 códigos, como eu já disse no começo desse vídeo E esse é o do Trindamer da escuridão, serão 5 do Trindamer e 5 da Zaira, cidade do crime Então caso você quiser, é só comentar aqui embaixo, lembrando uma vez o seu nick Agora se você quiser o da Zaira, aperta aqui, vai estar aparecendo aqui no meio da tela, em algum lugar aqui da tela Para você, o vídeo, para você comentar e concorrer com o da Zaira, beleza? Eu sou o Dragon, vou ficando por aqui, boa sorte a todos e fui! A única coisa que eu esqueci de falar é que o resultado sai na sexta-feira O que é esse vídeo que eu quero saber é que o ganhe aqui no meio da tela? Eu vou ensinar aqui no meio da tela E vou ensinar aqui no meio da tela E vou ensinar aqui no meio da tela E vou te dar um sentido de ser teói que você quer saber